Quero uma casa Quero uma casa no campo Onde eu possa Com muitos toques Morar E tenha Somente a certeza Dos amigos Do perito e nada Mais Quero uma casa no campo Onde eu possa Ficar do tamanho Da paz E tenha Somente a certeza Dos limites Do corpo e nada Mais Quero Carneiros e cabras Bastando Sobremes no meu jardim Eu quero Eu quero o silêncio Das línguas Cansadas Eu quero a esperança De óculos Filho de curta legal Eu quero plantar Encolher com a mão A pimenta e o sal Quero uma casa no campo Do tamanho Do tamanho De a água Para o amigo Que saber Onde eu possa Plantar Meus amigos Meus discos e livros E nada mais E nada mais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar